E tem uma nova tecnologia, tem um novo negócio que estava explorando, até o Bolsonaro falava pra caralho aqui, eu não sei o que que é. Nióbio? Isso. Nióbio, isso aí. Qual que é importante? Eu vi que o que pode ser feito com ele é muito foda, é muito interessante. Indústria aeronáutica, indústria de foguete, usa muito nióbio, muito nióbio. Falo que bateria de celular ia ser, tipo, você ia carregar em rápidaço, tipo, em um minuto você carregava a bateria. É, podia trocar a bateria por tudo por nióbio. Agora, qual que é o problema, né? Assim, o Brasil tem muito, tem muito nióbio. Talvez seja aí uma das maiores reservas de nióbio do mundo. Agora, qual que é a dificuldade e tudo mais? Tem que ver se isso, no final das contas, é economicamente viável, explorar esse nióbio todo aí, entendeu? Então, assim, por enquanto não é, né? Porque não tem ninguém, tem o pessoal que explora e tudo mais, mas não tem uma corrida desenfreada em cima disso, né? Porque ainda tem muita dúvida com relação a se é economicamente viável ou não eu gastar uma grana, porque a gente fala assim, o petróleo, mas sabe que o petróleo está no meio da rocha, né? Então, imagina que a rocha é uma esponja molhada. Aquilo ali é como se fosse uma rocha com petróleo. O poço é como se fosse um canudinho. Você põe um canudo ali e suga, só que a rocha continua. O nióbio é a mesma coisa. O ferro, né, também, ele está preso dentro da rocha. Quanto que eu vou gastar para tirar esse nióbio da rocha? O quanto que eu vou tirar e será que isso vai ser viável lá na frente? Então, esse é um estudo que precisa ser feito ainda direitinho. Então, ele não está sendo explorado. Não, ele é explorado, mas não de forma ainda... Tipo um petróleo da vida. É, não, ainda não. Ainda não. Mas ele é importante pra caramba, assim. Muito importante. Muito importante mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.